Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está do outro lado Canta o povo, sona a mão Do outro lado da cidade tem Uma diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Hoje meu astral não tá com nada Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Canta aí Uma diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabe as tuas Nos meus braços Quem gostou faz barulho E aí Quando ela me abraça e me abraça E aí E aí E aí